Tá aí ó, prontinha, com outra cara agora toda preta de novo, com acabamentinho feito, essa é uma das Bodevar 800 mais bonitas que tem, que ela é preta, com motor preto, roda preta, tudo preto, fica bem bonito, não é nada polido, cromado, que é nada não, é poucas coisas, digo, até umas são tampas cromadas, é uma das mais bonitas que tem. Então tá aí, essa aqui já tá pronta, tô aguardando o dono vir buscar, a Bodevar 1500 já trocou o filtro de ar, pastilho de freio traseiro, amanhã eu vou tentar localizar o barulho que eu acho, que é isso aqui ó, que bate, mas aqui é só desmontando a bengala, que talvez a borracha esteja fora do lugar aqui, pra evitar isso aqui, não tem muito o que fazer sem desmontar, aí pra descontar o dono da moto, que aí talvez, de repente, a gente faça isso um dia que for trocar pneu, se é que ele vai trocar com a gente, e amanhã vai ser lavado, aí assim que for lavado, tá bem escuro já, tá tarde já, assim que for lavado já eu monto o baú lateral aqui também de volta, e a moto tá liberada. Bom dia pessoal, hoje é sexta-feira, já começamos o dia aqui lavando essa Bodevar, nós fizemos alguns serviços nela, já está pronta, e agora eu só estou aguardando a resposta do dono, se ele vai querer que balanceie a roda dianteira ou não, tá dando aquelas chimadas, mas tenho quase certeza que o problema é o pneu, então eu dei o benefício da dúvida pra ele, se ele quer que balanceie ou não, pode ser que se balanceie a resolva, pode ser que não, mas com o pneu deformado do jeito que ele está aqui, eu aposto muito nele. Então só aguardando a resposta dele pra ver se vai fazer o serviço ou não, a moto já está pronta. Bom pessoal, autorizado aqui o balanceamento da roda dianteira, quer ver? Ainda estão com os pesos aqui, ó, do balanceamento anterior, tem aqui, acho que 25 gramas, e vamos ver se, será que ela está desbalanceada? Então se eu colocar a roda aqui, ela tinha que ficar, se eu colocasse a roda em qualquer posição aqui, ou girar o pneu, se tiver balanceada, ela tem que ficar parada, não pode se mexer, tem que ficar totalmente inerte, imóvel, né? Ó, aparentemente, balanceado, aparentemente, ó, mas coloquei em outra posição, olha o, o tanto que vai rodar e, e, pra quem não tem referência, isso aqui está gerando rápido, então está bem desbalanceado, daqui a pouco ela vai voltar e vai parar em um certo ponto. Vamos ver aqui, se para, onde estão os contrapesos aqui, ó. A posição que a roda parar aqui embaixo, quer dizer que é o lugar mais, isso por física, né, por física, é, onde ela parar aqui é onde o lugar que está mais pesado da roda, então, para balancear, o que eu tenho que fazer? Colocar contrapesos do lado oposto, certo? Aqui, eu só fiz isso aqui para a gente saber se a roda está desbalanceada ou não. Como ela girou? É porque ela está desbalanceada. Ó, os contrapesos estão aqui e o, e o, o peso da roda está aqui. Então, eu tinha que colocar contrapesos do lado de cá. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer sem cortar aqui, mas de forma que vocês consigam ver, deixa eu ver. Eu vou cortar, eu vou tirar o, o, o peso daqui e vou soltar de novo a roda. Presta atenção que esse ponto está para baixo, só para a gente ter uma referência de onde é o lugar mais pesado, tá? Então, aqui, ó, presta atenção, ó, retirei os pesos que estavam aqui, ó, tem até a marca aqui da cola e vou voltar para o ponto que não estava, o ponto aqui embaixo. Vou soltar a roda. Se ela tiver balanceada, ela tem que ficar parada. Não pode se mexer. Já começou a se mexer. Esse aqui é um processo pré-histórico, tá? Bem antigo, tanto que o equipamento é simples, não é uma máquina eletrônica. Gostaria de ter uma máquina eletrônica, mas é muito cara e faz o mesmo serviço que essa aqui. A vantagem é que é mais bonito para apresentar na loja e mais rápido, tá? Não sei se mais preciso, talvez, mas com certeza mais rápido, porque aqui é na tentativa e erro. Mas faz o mesmo serviço, tanto que no Superbike, competição, ninguém leva a máquina eletrônica para balancear a roda. Leva o equipamento desse aqui, ó. Então, vamos ver. Olha só como que mudou aqui, ó, o local que era o lugar mais pesado, ó. Lembra que esse ponto era aqui embaixo? Mudou aqui 45... 45? 90 graus. Ó, estou bem de matemática, né? Mudou aqui 90 graus a posição. Então, quer dizer que agora o ponto mais pesado é aqui, ó. Então, eu tenho que colocar contrapeso do lado oposto. Certo? Agora eu vou... Vou parar de filmar aqui. Aliás, deixa eu ver se eu acho que... Nessa posição acho que dá para eu filmar. Vou deixar aqui, ó. E agora eu vou marcar... O ponto que está para cima, que é o lado onde eu preciso colocar contrapeso. Então, tem que ser nessa posição. Vou mexer novamente na roda para ver se ela volta e para no mesmo lugar para confirmar que o lado mais pesado é aqui, ó. É aqui, no caso, né? Processo lento. Mas garanto que é eficaz. Como eu disse, enquanto ela está parando lá, tentativa e erro. Então, eu vou colocar aqui um peso de 20 gramas. São 4 pesos de 5 gramas. Totalizam 20. E vou colar na roda. E aí a gente vai vendo. Ah, precisa mais, precisa menos. E vai alterando, ó. Vai parando no mesmo lugar. Então, o peso está aqui, ó. Então, eu tenho que colocar o contrapeso do lado de cá. Vou soltar a roda para ver se ela se movimenta. Se não se movimentar, é porque está balanceado. Ó. Notem que agora está descendo. Ou seja, ficou pesado. Vou colocar um de 15. Perceberam? Não se mexeu. Colocar em outras posições. Não se mexeu. Mexeu bem pouquinho. Mas tem que parar. Aí parou. Pode se mexer um pouquinho. Não tem problema. Então, é isso aí, ó. 15 gramas. Está vendo? Saíram... 25. 10, 20 e 5. De uma posição da roda. A 90 graus de diferença. Agora vão apenas 15. Por quê? Porque o pneu se desgastou em outro... Como ele está bem rodado, ele se desgastou de forma diferente. De repente, agora tem mais borracha aqui... Mais borracha aqui do que aqui. Por isso que está mais pesado aqui. Aqui. E vai deformando. Mas... Você vê que o pneu não está legal. Ele já está todo ondulado, assim. Porque esse pneu tem o que eu chamo de escamas. E aí, conforme vai desgastando, essas pontinhas aqui vão se levantando. Então, ela fica irregular. Passando a mão aqui, você vê que o pneu está assim, ó. Então, como eu disse, eu acredito que o pneu esteja fazendo muita diferença. Eu acredito até que seja um problema do chime que ela está dando. Mas, lógico que o balanceamento vai ajudar. Então, tirar aqui. Limpar aqui o ponto onde a gente vai colar. Passar um desgraxante. E o peso está colado exatamente. No lugar que necessitava. Olha aí. Roda parada. Legal. 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 Está vendo? Roda balanceada. Espero que, se não resolver, diminua bastante a vibração. O chime que está dando no guidão. Ah, lembrei agora. Gustavo. Acho que é o Gustavo. Filho do dono dessa moto. Do Fernando. Se eu errei o nome, desculpa, tá? Fernando fala que você assistiu nossos vídeos aqui. Obrigado por assistir. Um abraço para você. Qualquer dia, venha com seu pai aqui visitar a gente. Se quiser aparecer, eu te mostro até no vídeo também. Te coloco no vídeo. E está aí. Então, fica o convite. Está bom, Gustavo? Se quiser, venha aqui nos conhecer. Está bom? Fala, pessoal. Bom dia, sabadão. Começando aqui com a ativação da bateria da RM200. Uma bateria UASA. Já vem com... Caramba, esqueci. Com a solução aqui para colocar nela. Acabou de passar tudo para lá. Esse sistema aqui é muito legal. Em vez daquelas garrafinhas que vinha antes que tinha que ficar jogando célula por célula. Agora eu vou deixar... Não tem uns minutos ali. Acho que são 30 minutos. Eu vou ler no manual de novo. Para ativar. Depois eu selo a bateria. E vamos colocar na moto aqui. Já os dois pneus novos instalados. Os Metzeler Caroo 3. Instalar as rodas balanceadas. Vamos fazer a substituição da bolha. E só bater uma água aqui. Que foi o pedido do dono. O que eu me lembre é isso aí. Mas depois eu vou consultar lá na ordem de serviço dela. Mas eu acho que é só isso aí. Estou aguardando chegar uma Speed Triple. Para lavagem e uma CB-1300 para troca de óleo. E se der tempo, vou mexer mais um pouquinho na minha lead. E tentar terminar também os baús da F650. Os dias estão ficando curtos. Certo? Mas daqui a pouco vocês vão ver mais alguma coisa. Chegou a primeira moto para ser lavada hoje. Essa Speed Triple. Já comecei a fazer a pré-lavagem dela. Daqui a pouco eu já começo a lavagem efetivamente. Belíssima a moto. Deve andar bem. Três cilindros. 1.500 cilindrados. Deve ser meio nervosa. Eu tinha uma 675. Três cilindros. Tinha 125 cv. Nem sei quanto que essa aqui tem. Aqui está bem. Está aguardando terminar o serviço. Aqui não deu tempo ainda. E chegou uma Lander também para a gente trocar óleo. Filtro. Pinhão. E... Lavar. E verificar porque ela está morrendo aí. Tudo indica que seja o sensor híbrido. Ou o corpo da borboleta suja. Mas isso eu vou poder ver depois. Então vamos tentar lavar. Bom, a Speed está pronta. Estava aquecendo o motor dela. Estava evaporando água do radiador ainda. Está aquecendo o motor dela para conferir o nível de óleo que o dono pediu. E também está ligado a CB-1300. Que é para a gente esquentar o óleo. Para ele afinar. Para a gente fazer a drenagem. Fazer a substituição do óleo e filtro. CBzão. Esquentou bem. Então agora a gente vai fazer a drenagem para fazer a substituição do filtro e óleo. Aí pessoal. Óleo da CB-1300. Eu ia falar CB-1300 de novo. Hoje não. Mas outro dia eu falei CB-1300. CB-1300 trocado. E aqui ó. Filtro raio. Já estava usando um filtro raio aqui. Anteriormente. Por coincidência. Então pelo menos é uma coisa que o dono já usava. Sem saber. Mas já usava. A roelinha do bujão de óleo novo. Veda Motors. E 4 litros de Motul 515-1550. Tem alguma coisa que eu achei estranha nessa moto aqui. Tirei. Drenei o óleo. E o costume que eu sempre faço. Que eu tenho faz desde que eu comecei aqui. É tirar o óleo do motor. E medir o quanto que saiu de óleo. Por quê? Para a gente poder dar um retorno para o cliente. Falar assim ó. Baixou 100ml. Baixou 200. Baixou 1 litro. Tem moto que baixa pra caramba. Essa aqui ao contrário. Eu medi. Ela tinha que ter 4 litros. Saíram 5 litros e meio de óleo. Ou ela está produzindo óleo. Ou alguém errou na hora da medição aqui. E se empolgou para completar. Minha suposição. Não sei qual é a real. Vou conversar com o dono da moto quando ele chegar. Minha suposição. Que ele tenha medido o óleo. Quer dizer. Que ele tenha vindo olhar o nível de óleo com ela no cavalete lateral. No cavalete lateral. O que faz ela ficar inclinada para a esquerda. O que acontece? O óleo vai todo para a esquerda. E eu quase caí agora. O que pode ter acontecido? Ele foi lá. Completou de óleo. Até o óleo chegar aqui ó. Tem a linha de mínimo e máximo. Só que. O nível de óleo. Qualquer moto. Com exceção de Harley. Se mede com ela no nível. Então. Se eu colocar ela aqui ó. Agora eu estou tirando o cavalete lateral. O nível de óleo vai subir ó. Espero que esteja dando para vocês verem. Está vendo? Está subindo. Quer dizer. Espero que vocês não vejam. Está subindo. Aí agora. Está praticamente no nível máximo de óleo. Vou inclinar ela de novo. O óleo vai baixando. E vai lá para baixo da linha do mínimo. Desculpe estar balançando aqui. Mas é porque. Fazendo força com a moto aqui. Tomando cuidado. Então. Com ela no cavalete. O óleo vai para baixo da linha do mínimo. Então eu fiquei atento nisso. Está vendo? A moto estava com 5 litros. 5,550. Para uma moto que tinha que ter 4 litros. Tinha 1,5 litro a mais. De óleo. Então eu vou ficar esperto com esse tipo de serviço aí. Agora. Só esperar o dono vir buscar essa moto. Vou sair para almoçar. E na volta. Já mexer nessa. Lander X. Essa aqui. O dono está sempre vindo para fazer algumas manutenções pequenas. Que eu visei. Quando ele veio a primeira vez. Recomendei ele fazer algumas coisas. E aos poucos ele está vindo fazendo. Não tem dinheiro para fazer tudo. Mas ele está fazendo. Hoje ela veio para lavar. Trocar óleo. Que é uma manutenção normal. A gente vai colocar um pinhão. Com 15 dentes. Com um dente a mais. Se alguém lembrar dessa moto. No último vídeo que ela apareceu. A gente comentou. Como ele está pegando muito rodovia com ela. Eu sugeri para ele colocar. Um pinhão com um dente a mais. Para ela andar com um giro mais baixo. Porque ele falou que não é de correr. E aí ele vai economizar gasolina. Que ela vai ficar com uma relação mais longa. Longa ou curta. Sempre confundo. Enfim. Enfim. Vai ficar melhor para andar com um giro mais baixo na estrada. Vai perder um pouquinho de força. Vai. Mas ele vai rodar mais estrada. Então. Eu acho que é um negócio que. Que é vantajoso para ele. Ele vai colocar. Se gostar vai ficar. Se não. É só destrocar o pinhão. E pedir para verificar também os cabos aqui. Que endureceram. Ou está quebrando. Ou com essas chuvas aí. Que ele falou que foi depois da chuva. Oxidou alguma coisa lá dentro. E está ficando duro. Mas isso aí eu vou ver depois. A BM ainda não deu tempo de colocar a bateria. E nem de trocar a bolha. Mas ele também só vem buscar na terça-feira. Ele já veio aqui hoje. Falou que só vai pegar na terça. Então tem mais tempo para fazer essa moto aí. Bom pessoal. Cerrando o sábado aqui. Hoje eu tive muita visita. Muitas interrupções aqui. Não estou falando mal das visitas. É que tem que parar. E acabar trazendo serviço. Então eu não consegui terminar a Lander. A única coisa. As únicas coisas que eu consegui fazer na Lander. Foi trocar o óleo. O filtro. E tirei o cabo de embreagem para lubrificar aqui. Que ele falou que está muito pesado. Então eu desmontei aqui para encher de óleo dos dois lados. E vou deixando ele decantar aqui. Para chegar aqui embaixo e lubrificar tudo também. Então vai ficar aí para a semana que vem. Lavar a Lander. Trocar o pinhão. E só ajustar o negocinho do guidão lá que ele pediu. E tem a RM200 também para eu terminar. A bateria ainda está aqui. Foi ativada. A bateria está aqui. Trocar a bolha e trocar a bateria. E aí acho que o que era para hoje é só. Aí semana que vem já tem marcado para a gente montar. Montar não. Orçar. Diagnosticar o problema da Burgman. Tentar mexer na minha lítica. Eu nunca consigo. E se as peças da Shadow voltarem. Quando elas voltarem. A gente começar a montar a moto de novo. Apesar de que hoje o dono veio aqui. Levou o paralama adianteiro e o traseiro para a casa dele. Que ele quer fazer uma biqueira. Ele precisa do paralama para moldar alguma coisa. Levou embora. Então vou ter que esperar também ele devolver. Que ele vai viajar. E só volta sexta-feira que vem. Vou ter que esperar ele fazer. Para depois eu pulir os paralamas para montar. Vai atrasar a montagem e a entrega da moto também. Mas aí ele está consciente. Já avisei ele. Não terminei de montar os baús da BM. De montar não. De fazer funcionar. Montar é fácil de montar. Esse aqui está funcionando. Como eu mostrei. É duro de acionar aqui. Mas está funcionando. Agora é difícil abrir com a mão. Olha só. Oh meu Deus. Qualquer um que eu aprendo. É esse. Então está aqui. Está reparado. O mecanismo está funcionando. É duro. Mas ele funciona. Já mostrei para vocês. Ele expande aqui. Está funcionando. O dono falou que só queria que fechasse novamente. Não precisa nem funcionar o mecanismo de expandir ou não a mala. Mas é já uma questão de honra minha fazer as duas funcionar. Uma está funcionando. A outra também tem que funcionar. Eu só não consegui acertar até agora. As engrenagens aqui do mecanismo. Que tem que ficar regulando. Mas eu consegui daquela. Eu vou conseguir dessa também. É só ter um pouquinho mais de paciência. Dá um tempinho. Que eu consigo fazer funcionar. Questão de honra. Se não conseguir funcionar. Depois eu falo. Mas a intenção é essa daí. Então. Vou encerrar o sábado hoje. Obrigado por ter assistido. Pela audiência de vocês. Tenham paciência. Em ver os resultados. Das montagens que faltaram. Esperem até semana que vem. Ou mais. Porque eu demoro para editar os vídeos. E postar no YouTube. Compartilhem nossos vídeos. Dá um joinha lá. Para a gente saber que vocês gostaram. Ou dá um não gostei mesmo. Para a gente saber. Ou informe lá. Não gostei por causa disso. Faltou isso. À medida do possível. Eu vou alterando. Ou incluindo coisas. Para tentar agradar vocês. Mas não prometam. Na medida do possível. Eu vou tentando fazer. Aos mal educados. Que tem. Que ficam xingando. Desculpem. Se vocês não gostaram. É só mudar de canal. A opção de assistir meu vídeo. Ou não. É de vocês. Tá? Então. Só não sejam mal educados. Assim como eu falo. Eu aceito críticas construtivas. Se for só para ficar falando mal. Nem perca seu tempo. Você vai ser deletado. E vai ser denunciado no YouTube. Então. Talvez o maior prejudicado. Seja você. Não eu. Mas aí fica a seu critério. E visite o nosso site. O www.m2mototower.com.br A maioria das peças que a gente instala aqui. A gente tem no site para vender. A maioria. Algumas não. Algumas. Se você precisar de alguma peça que não tenha lá. Manda um e-mail para a gente. Ou manda mensagem aí embaixo aqui do vídeo. E a medida do possível eu vou respondendo. Não só. E também não é porque eu tenho as peças para vender aqui. Nós temos as peças para vender que a gente fica trocando peça à toa nas motos. É tudo na medida do necessário. Então nada é trocado à toa aqui. Até se eu trocar uma peça e ver que não é desestado e coloco a antiga lá de volta. Minha ideia não é ganhar dinheiro dessa forma. Mesmo porque eu não ganho tanto dinheiro assim na venda. Mas o negócio é trabalhar direitinho. Tá bom? Eu acho que é até por isso que vocês acompanham o vídeo. E acabam por assistir. Acabam trazendo a moto para eu mexer. Tá? Então obrigado. Até terça-feira que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.